Música Hoje nós vamos dar uma dica pra você que quer presentear o namorado ou a namorada. Aqui no Sebo Multimania, presente é o que não falta. Nós vamos ajudar você a escolher. Só pra você gravar, o Sebo Multimania fica no centro de Maringá, na rua Jôber de Carvalho, número 63. Vamos entrar? Bora lá! Música E junho é o mês dos namorados e o Silvio está aqui comprando um presente pra sua esposa. Porque casados são eternos namorados, né Silvio? Isso, inclusive temos 35 anos de casada. 35 anos de uma vida, né? Parabéns! Uma vida, obrigado! Bom, pelo jeito a sua esposa gosta de música, é isso? Gostamos, gostamos. Em casa temos mais ou menos uns 5 mil CDs. Fala um pouquinho pra gente sobre o gosto musical dela. É de uma banda chamada Coldplay, uma música que ela ouviu na televisão e ela pediu pra eu comprar pra ela. Bom, são dois CDs, então ela vai se deliciar por algum tempo. Ah, sim! E mais ou menos já uns 5 mil e dois. Faça como o Silvio também. Vem pra cá, que aqui no Sebo Multimania tem presentes pra todos os gostos. Tanto para o seu namorado, quanto pra sua namorada. E presente pro namorado e pra namorada não é só em junho não, viu gente? Tem que ser o ano todo, o tempo todo. Presentes é sempre bom ganhar. O Sebo Multimania é uma empresa ecologicamente correta e que apoia a sustentabilidade. Não é mesmo, Ariuto? Uma das coisas que nós frisamos bastante aqui na loja é aquela ideia de estar havendo um intercâmbio entre a loja e os leitores. Porque com isso, aquela troca constante, aquele rodízio que acontece com o livro que é adquirido aqui pela loja, acaba em última instância favorecendo até o próprio meio ambiente. Porque quanto mais pessoas lerem o mesmo livro, menos árvores cortadas pra fazer esse próprio livro, não é, Rosi? Com certeza. Dicas preciosas de livros muito bacanas que você vai encontrar aqui no Sebo Multimania. Preste atenção agora, fique ligado. Então, como a Rosi disse, pra você estar presenteando sua cara metade, a sua alma gêmea, aquela pessoa com quem você compartilha momentos muito especiais aqui nesta vida, nós temos o quê? Clássicos como Jane Austen, com o conhecidíssimo Razão e Sensibilidade, ou um outro título dela que é Persuasão. São clássicos, né? São realmente muito concisa e cabe muito bem pra um presente, então, pra a amada, pra o amado, por esses dias, então, por esse mês e não, por que não dizer, pra vida, pra o ano todo. Nós vamos ter Nicholas Spark com vários títulos deles, pode ser, entre eles, Diário de uma Paixão, O Milagre, ou vários outros títulos do Nicholas que a loja tem à disposição e continua, né, como um autor de romances muito... Consagrado. Consagrado e ainda bastante em evidência. Nós temos 50 tons de cinza, pra quem gosta de uma literatura aí um pouco mais picante, vamos dizer assim. Também alguns filmes aqui que poderiam estar sendo sugeridos. Comer, rezar e amar. Não sei se é demais. É realmente muito bacana. Terapia do amor, um filme que irá se tornar clássico ali com o twist into Clint Eastwood, que é As Pontes de Madison. E pra você que não tem tempo de sair de casa, o Sebum Multimania também tem pra você a estante virtual. Como que é, Arilton? Funciona da seguinte forma, Rose. A estante virtual é um site que já há alguns anos atende todo o território nacional, onde tem uma média de 2.500 cebos cadastrados. Sabendo-se que, pra ter acesso ao acervo que nós, o Sebum Multimania, tem cadastrado, então, no site, pra estar sendo feitas as reservas e os envios, então, é simples, é acessar o endereço do site, www.estantevirtual.com.br, barra, Sebum Multimania, e aí, tendo acesso por sessões, a todo o acervo que nós temos cadastrado, que dá uma média de 30, 35 mil títulos até então, e contando. E a pessoa recebe em casa? Recebe em casa, com a maior segurança, com a confiabilidade, é um acervo, né, bastante vasto, e um site bastante visitado pelo Brasil inteiro, e até então, tem recebido apenas elogios esse trabalho. É isso aí, acesse e receba os livros na sua casa. Qualquer informação que você queira, 3227-9984. Sebum Multimania, vem pra cá. Tchau, tchau.